Bom dia, família! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Davi e Mephibozete. Certo dia, Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jônatas. Havia um empregado chamado Viba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é viva? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometia Deus? Ziba respondeu, sim, existe um filho de Jônatas, ele é aleijado de dois pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Mequim, filho de Amiel, na cidade de Lodebá, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mephibozete, filho de Jônatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse, Mephibozete, a sua palavra, respondeu ele. Não fique com ele, disse Davi. Eu sei que serei bondoso com você por causa de Jônatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu abô Saul e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mephibozete, se cuvou novamente, respondeu. Eu não valho mais do que um cachorro morto. Porque o senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul e disse, eu estou devolvendo a Mephibozete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mephibozete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinte filhos e vinte empregados. Ele respondeu, farei tudo o que pertencia. Daí em diante, Mephibozete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mephibozete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mephibozete. Assim, Mephibozete, que era aleijado dos dois pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Filha amada, filha amada, filha amada. Amém! Filha amada, filha amada.